Mais uma historinha rápida, pode gente? Essa música que vai entrar agora, vem logo depois de um clássico de Tom Jobim e Dolores Duran. Então não tinha nenhuma desculpa melhor pra entrar uma música do Duran Duran no show, do que agora. Porque aí a gente fica assim, Dolores Duran, Duran, Duran. E é uma banda que eu ouvi bastante nos anos 80, teve no Brasil recentemente, e eu pensei, puxa, agora que eu tenho uma carreira, assim, de repente eles vão me deixar conhecer o Simon Lebon e eu vou poder entrar no camarim deles. Mas aí eu não pude assistir o show porque eu tava fazendo o meu próprio show no dia, né? O que foi bom também. E aí eu vou tocar essa homenagem ao Duran Duran, vou reverter para mim mesma, assim, porque eu como fã do Duran Duran perdi o show, então eu gostaria de me homenagear por eu ter esse senso profissional de ir cumprir o meu compromisso mesmo e não assistir o show do Duran Duran. Então vai aí para mim e para todos os fãs do Duran Duran na plateia, Ordinary World. Duran 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 D E as I try to make my way to the ordinary world I will learn to survive Fashion or coincidence once prompted you to say Pride will tear us both apart Well, now pride's come out the window Crossed the rooftops, ran away Left me in the vacuum of my heart What is happening to me? Crazy some say Where is my friend when I need you most? Gonna wait But I won't cry for yesterday There's an ordinary world Somehow I have to find And as I try to make my way to the ordinary world I will learn to survive We're passing the roadside, tell of suffering and greed Fear today, forgot tomorrow Here beside the news of holy war and holy need Ours is just a little sorrow talk But I won't cry for yesterday But I won't cry for yesterday There's an ordinary world Somehow I have to find And as I try to make my way to the ordinary world And as I try to make my way to the ordinary world I will learn to survive I will learn to survive I will learn to survive And as I try to make my way to the ordinary world I will learn to survive By the way I will learn to survive